Olá, alunos de PUVS, que tal? Eu sou Larissa, uma das mediadoras de língua espanhola, e estou aqui para perguntar para vocês. Vocês estão estudando? Vocês estão fazendo os exercícios? Vocês estão vendo os vídeos que a gente posta? Hein? 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 Tranquilos. Eu sei que cada um tem um tempo e a gente espera o tempo de vocês. Porém, não esqueçam de fazer, pelo menos todos os dias, um pouquinho de exercício, beleza? Falando em tempo, estamos próximos dos períodos de prova. E o tempo é muito valioso na hora de fazer uma prova, não é verdade? A gente tem um período específico, um tempo específico regulado para fazer o tanto de questões possíveis da prova. Então hoje a gente vai trazer algumas dicas para vocês, para poder diminuir um pouco esse tempo e também auxiliá-los, principalmente, a fazer as questões de língua espanhola. Mas sim, essas dicas servem para outros tipos de provas também. Então fiquem atentos e bora começar! Música Dica 1. Leia a fonte do texto. Na fonte a gente consegue reconhecer o gênero textual daquele texto. Por exemplo, se eu percebo que na fonte está escrito Ele País, eu consigo entender que aquele Ele País é o nome de um jornal eletrônico, um jornal digital. E esse jornal, como característica de todos os outros jornais, eles vão trazer informações reais para a gente. Notícias, informações objetivas, informações claras. E aí, com isso, eu consigo reconhecer que, bem, eu vou esperar ler alguma notícia que aconteceu em algum país, certo? Então se tivesse, por exemplo, o nome de um autor como Cortá-Sá, eu já espero ler um texto literário. Então é mega importante vocês verem a fonte. Dica 2. Leia o título. Então depois de ler a fonte, vocês vão para o título do texto. Ali vocês vão ter algumas informações mega importantes para o assunto daquele texto. Por exemplo, se a gente lesse esse título. Se a gente ver esse título, conseguimos perceber algumas informações através dele. Logo, conseguimos entender o assunto. Por exemplo, Welga, que é uma palavra que talvez a gente sinta um pouquinho mais de dificuldade, significa greve. Então aqui eu consigo perceber que vai falar sobre greve. Greve contra quem? Temer. A gente já sabe que Temer foi o ex-presidente do Brasil, antes do Bolsonaro. Então a gente consegue saber tempo e espaço. E aí depois vem, paralisa serviços essenciais. Então aqui, paralisa serviços essenciais, que é o que a gente consegue entender, certo? Então aqui, provavelmente, essa greve que teve paralisou alguns serviços essenciais. Porque pela nossa visão de mundo, a nossa bagagem cultural, a gente consegue entender quais seriam esses serviços essenciais. Por exemplo, transporte, comércio, que é essencial, educação, poderia parar também. Então mesmo antes de ler o texto, a gente já consegue ter informações somente nesse título. Terceira dica. Leia o comando da questão. É importante que vocês fiquem atentos a algumas palavrinhas que são importantes nesse comando. Por exemplo, essas palavras delimitadoras como única, somente, de acordo com o texto ou de acordo com o autor. Essas informações são mega importantes para a nossa leitura e para a gente marcar a opção certa. Porque elas delimitam quais seriam as possibilidades de opções para a gente. Então elas focam em algo específico. E aí que entra a questão das dúvidas. Às vezes a gente sempre fica em dúvida entre duas, três questões, na verdade. Isso, quando a gente consegue perceber no comando qual é a verdadeira pergunta, essas dúvidas vão desaparecer. Porque o Enem, por exemplo, nenhuma das opções ali estariam erradas. Só que não responderiam a pergunta do enunciado, do comando da questão. Então é importante que vocês leiam e prestem atenção nesse comando. Para identificar qual é a resposta para aquela pergunta. Dica 4. Leia as alternativas. Então vamos lá. Até agora vocês leram a fonte, o título, o comando. E agora vocês vão partir para a alternativa antes mesmo de ler o texto. Por quê? Claro, não são todas as questões. Mas existem algumas questões que somente na sua leitura das alternativas, em algumas provas, a gente já consegue fazer a eliminação. A gente já conseguiu absorver bastante informação no título, na fonte e até mesmo na pergunta. Então algumas questões que seriam absurdas para aquela pergunta já podem ser eliminadas. Então a gente já consegue fazer um encaminhamento muito melhor para, por fim, a gente ler o nosso texto. Quinta dica, leia o texto. Agora sim você está pronto para ler o texto. Porque você já recolheu várias informações para te ajudar na sua leitura e para que você possa fazer uma leitura delimitada. Fazer uma leitura com foco naquilo que você quer responder. E aí essa leitura vai ser muito melhor e você também vai estar muito mais dentro daquele contexto do que antes. Então, resumindo, quais são as dicas? Primeiro leia a fonte. Depois leia o título. Depois do título você vai ler o comando da questão, as alternativas e, por fim, o texto. É importante deixar claro que essas dicas não são dicas infalíveis. Pode ser que em um texto específico elas não funcionem. E tudo bem, não estamos aqui dando dicas e fórmulas de bolo para vocês tirarem mil na prova. Infelizmente a gente ainda não tem essas dicas. Mas cada uma dessas questões vão auxiliá-los a ganhar tempo e também ir de cabeça e ir com uma facilidade um pouco maior para resolver cada uma delas. Bem, tendo essa preciosidade de dicas nas mãos, vocês já podem partir para os exercícios. Antes de ver essa parte, eu peço para que vocês vejam e baixem o arquivo que está aqui embaixo na descrição para vocês poderem ler, fazer aplicando e depois indo aqui junto comigo verificando cada uma dessas informações. Então vamos lá. Primeira questão é do Enem de 2010. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a fonte. Então na fonte tem Revista Glamour Latinoamérica México Março de 2010. Então aqui a gente consegue perceber que esse texto vem de uma revista. Essa revista é a Revista Glamour. Então a gente consegue levar em consideração que provavelmente é uma revista que fala sobre beleza, fala sobre roupa, certo? Se é que eu tenho um sapato, provavelmente fala sobre sapato. Fala sobre algo de marca. Então para pessoas jovens, acreditamos, que ligam mais para essa questão de estética. E é no México. Então delimitou o nosso espaço e temos também a informação do ano, foi em 2010. Então depois de ler a fonte a gente vai ler o título. Observem que aqui a gente não tem um título específico, né? Tem Brincando, que não traz muita informação para a gente. Beleza, mas mesmo assim eu consigo ver que é uma imagem, tem um texto. Então provavelmente vai ter voltado alguma coisa a essa imagem. Vamos para o enunciado. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Um enunciado que é fácil de compreender. Está dizendo aqui, já dando informações para a gente, que é um texto publicitário. Também diz que utiliza diversas estratégias de enfatizar características do produto, que provavelmente é um sapato. E aí ele entra para o nosso comando, que são as últimas linhas que a gente tem do enunciado. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não é espanhola, tem a intenção de... Então aqui ele já está trazendo outras informações, está dizendo para mim que aquele texto tem palavras que não fazem parte da língua espanhola. Tem algum objetivo que tem essa informação, que tem esse objetivo ali de enfatizar as estratégias para vender algum produto. Só que ele está perguntando qual é a intenção dessas palavras. Quais seriam as opções? Então aqui a gente tem algumas informações que estão voltadas, sim, a essa questão da língua inglesa, né? Não leu o texto ainda, então não tem nenhuma que indique muito que seria errado. A não ser essa letra E. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. É um pouco raro, né? A gente ver um texto e o autor está querendo mostrar que sabe muito. Ainda mais que provavelmente isso é uma propaganda, né? Porque já lia um texto publicitário e o texto publicitário não quer vender o que o autor sabe. Então essa letra E a gente poderia descartar. Se ficar estranha, a gente responder como letra B também, com a intenção do texto publicitário, que é texto de venda. Popularizar a prática dos exercícios esportivos. Isso geralmente o que faz é uma campanha. Mas aqui se é um texto publicitário, ele tem o objetivo de vender alguma coisa. Então, por enquanto, a gente já consegue eliminar a letra B e a letra E pelo que o enunciado me deu e também pela minha fonte do texto. Vamos para o texto agora. Então, olha só. Tem um texto publicitário que está querendo vender esse tênis, está falando até informações sobre esse tênis que traz uma bolsa, que a gente pode guardar as chaves, o dinheiro. E também é ótimo para poder fazer exercícios. Só que, olha só, ele traz algumas palavras realmente na língua inglesa. Como fashion, vintage, cool, jeans, look. Então, são palavras que fazem parte de um vocabulário de moda. Ainda mais faz sentido porque é uma revista glamour. Essas informações trazem uma ideia de ser algo jovial, né? Olha só no final. Com os jeans, você vai ter um look urbano. Então, look urbano não são as pessoas mais velhas que utilizam. São as pessoas mais jovens. Então, sabendo dessa informação, a gente pode ir lá para as nossas letras A, C e D, que são as únicas que a gente não eliminou. Então, vamos lá. Então, essas palavras em inglês têm um objetivo, né? Têm a intenção de atrair a atenção do público-alvo que são jovens. Poderia ser, porque são palavras que os jovens saberiam. Na letra C, agradar os compradores ingleses desse tênis. Se é no México, ele ainda diz que chegou ao México. É para que outras pessoas que ingleses comprem no México? Não, né? Então, a gente já pode eliminar também a letra C. E a letra D, incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Um texto publicitário está vendendo um tênis e tem um objetivo que os falantes em espanhol falem em inglês? Não faz muito sentido, né? Então, a gente consegue eliminar também a letra D e responder que, com certeza, é a letra A. Como a gente falou, o texto é um texto publicitário que tem foco nas partes jovens, no grupo jovem. Primeiro, porque tem uma revista glamour, que são geralmente os jovens que leem. E também tem algumas palavras em inglês que fazem parte do vocabulário juvenil. Então, aqui seria a letra A, a resposta certa. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Então, agora é a sua vez. Vou deixar aqui, no final desse vídeo, um exercício para vocês fazerem a mesma coisa. levar em consideração as nossas dicas e identificar qual seria a melhor opção para responder um enunciado. Uma outra dica que eu passo para vocês agora, eu juro que é a última, é que vocês apliquem essas táticas nos simulados do PVS de espanhol. Isso vai facilitar muito vocês a fazerem e a resolverem as questões que estão propostas, certo? Qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a gente na nossa página do Facebook ou, então, nos comentários. Estamos aqui para atendê-los e ajudá-los a conquistar o seu sonho. Besitos! Adiós! Adiós! Adiós!